O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Está faltando Netflix no balaço de Buckham. Afinal vai vir o terceiro filho do príncipe. Ninguém quis e o Cuca foi obrigado a engolir o Felipe Melo de volta. Um dos irmãos Cravinhos foi pego fazendo tráfico de bomba dentro da cadeia. Amanhã à tarde tem Colômbia e Brasil com mudanças no time titular. Saiba alguns perrengues que você que está sem grana já deve ter passado. Crêmio ganha do esporte e fica colado no Corinthians. Homens morrem quatro vezes mais que as mulheres de ataque cardíaco na hora da chibatada. Hoje é aniversário do Tatola, dia da gente falar que o Palmeiras tem Mundial. Quem não faz? Toma! Parabéns, Tatola, pelo Mundial. Parabéns, Tatola. Parabéns pelo Mundial de 51. Sensacional aquele Mundial de 51. Eu esperava que um dia vocês reconhecessem isso, mas não com tanta facilidade assim. Não, é que vai que você está mais perto do que longe, né? Não é que a gente não dá essa emoção para você. A gente vai ficar com remoto depois. Não pode falar que está mais perto do que longe. Eu adorei você falando daquilo, da linha de chegada. Não é linha de chegada? A gente tem uma vida. Não tem a vida? Tem. Não tem a vida. Nossa vida tem um tempo, ué. Tem um número de voltas. Tem um número de voltas. Tem aquela montanha, tá vendo aquela montanha lá? Ainda está faltando um pedaço para chegar na montanha, mas quando você fizer a curva na montanha, está escrito lá no final da vindeira, chegada. Está escrito, linha de chegada. Então, irmão, eu estou mais perto do que longe. Mas está tudo certo, ó. Queria agradecer todas as mensagens. Muito obrigado. Tem mensagem para tudo lado, véi. Cada rede social. Esse negócio da rede social é um negócio maluco. Abre o Facebook, tem um milhão. Instagram, mais um milhão. Não dá para responder todo mundo. Nossa, não dá. Então, a gente fala aqui, agradece mesmo. Muito obrigado. Estou muito feliz. Não acredito em nenhuma idade por aí, não, hein? São só 34. Só que não. 54 e não acredito em mais nenhuma. Posso ler uma mensagem do Pablo de Orofino, Minas Gerais, para você? Lógico, lógico. Ricardinho, seu decrepito. Manda aí os parabéns para a Tola. Hoje ele chegou a 54, né? 54 polegadas de altura. Obrigado, Ricardo. Vindo de você, eu imaginava que era isso. Falar em inglês não é mais diferenciar em nenhum currículo, é obrigação em qualquer profissão. Pô, a gente está sempre falando aqui, né? Tem que falar fluentemente, meu. Senão não tem negócio. Tem que estudar na UISA, meu. Na UISA, além de inglês, você também pode aprender espanhol, cara. Olha que legal. Tem francês, tem italiano, tem alemão, tem japonês. Tem que se virar, irmão. Senão não dê jeito, Denis Mota. Vá, o emprego é tudo atrapalhado. wizard.com.br barra 89. Você faz o cadastro, ganha quatro aulas grátis. Nenhuma escola por aí oferece quatro aulas antes de você se matricular. Só a UISA faz isso. E sabe por quê? Porque a UISA confia na excelência da sua metodologia. E depois de experimentar as aulas na UISA, você não vai querer estudar em outro lugar. Faça parte da nação bilingue. Faça a UISA. Junte-se a nós. We are UISA. UISA. Todos por uma nação bilingue. E aí? Lembrando que nesta sexta-feira tem cantejo. Tem. Toda sexta-feira tem cantejo, pessoal. Tem prêmio, negão? Tem prêmio. Tem prêmio sim, ó. Tem um par de ingressos pra festa de comemoração de quatro anos do Instituto Fernando Fernandes. Isso é legal. Isso é legal pra caramba. A festa vai rolar dia 14 de setembro no Vila Blue Tree, lá na Chácara Santo Antônio, com o show do Thiago Abravanel. É uma festa que, além de comemorar os quatro anos... É beneficente. Eles vão ajudar a arrecadar fundos, porque ele mantém essa ONG pra ajudar quem também tem dificuldade de mobilidade, essas coisas todas. Então, ele tem esse instituto pra justamente ajudar. Dia 14 de setembro no Blue Tree, não sei como chama. É espaço Blue Tree, lá na Chácara Santo Antônio. Então, todo mundo comprar ingressos pra essa festa, tá ajudando também. Tá ajudando. Tá ajudando. E a gente tá sorteando um par hoje aqui. Legal, fechado. Bem legal, bem legal. E ele veio, hein? E ele apareceu. Eu achei que ele não vinha, porque ele tá comendo demais. É muito... É muito salame. É muito salame. É muito presunto. Ai, que gostoso. É muita carne pra ele. Ele veio. Hey, lá, 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 lá. Hey, lá, 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 lá. Ele apareceu. Ó, bato de cabeça. Lá, 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 lá. Que isso? Animado. Animadíssimo. Tá até de bermuda hoje. Tá de folga, Elber Nantes, hoje? Ah, tô de folga. Só que não. Ah, graças a Deus. Ai, Elber, só você. Elber Nantes. Tá tola. Instagram, arroba Enantes. Lá no Instagram. Tem que seguir ele. Tem que seguir. Você que não segue o Elber, é brincadeira. Tem que seguir a roupa Enantes. Ele tem sempre novidades atrasadas. Tem um monte de coisa que tá sempre errado. Ele é praticamente o sócio do Rubinho Barrichello. Ele é a nossa cara. O Elber é a nossa cara. Ele não podia falar sobre televisão. E outro programa. E outro programa. Ele só podia fazer isso aqui. Uma bomba, Elber. Ai, meu Deus. Bomba, bomba. Não, agora é bomba. Eu imagino. Vereador, chama Anitta de garota de programa. E a cantora não deixou barato. O que que aconteceu? Não deixou barato, comprou quanto? Olha, foi o... Tu, 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 tu. Foi o vereador... Vereador Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. Ele colocou no Instagram dele uma foto da Anitta fazendo poses obscenas. E chamou ela de garota de programa. A Anitta respondeu o seguinte. Se o senhor me contratou pra um programa e levou um bolo, é porque não trabalho nessa função. Sou cantor, empresário e dou emprego pra aproximadamente 50 famílias. É isso aí, Anitta. Tem que acabar com esses decréptos que fica... Além de não trabalhar direito, fica dando palpite na vida dos outros. É isso aí. Cada um faz o que quer. Se ela tá com vontade de fazer, deixa ela fazer. E aí ela tá lançando um clipe com cenas peladas. É um clipe em inglês, que ela canta meio que uma bosta nova, com uma batidinha assim. É legal, amor. Todo em inglês. Eu vi um monte de... A Louise Hamilton postou o clipe dela, o link. Essa menina vai fazer a carreira nacional. Ela foi a que mais destacou. Um monte de gente tentou. A Claudia Leite, a Ivete, a Vanessa tentou. A Sandy e o Junior. A Sandy e o Junior. Mas ela é a que mais tá andando nessa história. Ela tá preparada pra fazer isso aí. E o clipe ela lançou esse fim de semana, já tem 6 milhões de views. Mentira. É melhor que o de mim. O Louise Hamilton postou isso aí. O Louise Hamilton postou o clipe dela. Tá andando ali, né? Ele tá ganhando, tá andando na pista. Ele tá andando ali, irmão. É uma coisa negada. Tá líder. Que coisa, hein? Não tivemos jogo nenhum, né, Negão? Nada, não. Claro que teve. Teve um monte de jogo. Teve o Grêmio, teve Grêmio e Esporte. Pelo Campeonato Brasileiro, teve Grêmio e Esporte. E o que aconteceu? 5 a 0 em cima do projeto. E o Luxemburgo sabe o que ele fez? O projeto não aguentou? O projeto não aguentou. O Luxemburgo tirou o dele da reta, meu. Ah, é? Ele falou assim, ó. Covarde. Eu tô aqui, eu coloquei o Esporte em quinto lugar. Daí agora os caras fazem isso. Eu já falei pra diretoria, meu. O cara não precisa ser bom pra jogar comigo, não. Ano que vem vai ficar só quem der o sangue. Não precisa nem ter qualidade técnica. Agora, quem não der sangue não vai ficar, não. Mas o importante é que teve estreia no Esporte. Quem estreou? Wesley. Aquele que era do São Paulo? Aquele do Palmeiras. Não, do Palmeiras. Não, do Palmeiras. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele era do Palmeiras. Fica pra você, fica pra você. Eu vou ser o juiz da história. É do São Paulo que é o último time. É do São Paulo. Esperou acabar o contrato do Palmeiras. Ficou no canto lá. Mas o salário dele era lá. De graça ficou caro, né? Ficou caro demais. De graça. Era 400 pau por mês. Teve mais. Deixa eu ver o Luxemburgo falando. Deixa eu ver o Luxemburgo falando. Eu me coloco à disposição da diretoria. Não quero um aumento, porque não preciso já ganhar bem, pra renovar o contrato pro ano que vem. Porque eu me propus a fazer uma coisa pelo Esporte. E eu vou fazer. E esses jogadores que tiveram uma atuação pífia hoje, não vão ter oportunidade de passar com o Esporte na zona de rebaixamento, que eu não vou permitir. Eu só vou levar comigo aqueles jogadores que podem não ser bons tecnicamente, mas que vão sofrer, vão se doar 100%, vão querer fazer alguma coisa pra que o Esporte possa brigar por alguma coisa dentro da competição. Me propus a vir pra cá pro Esporte, pra uma situação. Já levei o time pra quinto colocado dentro da competição. Então tem condições de fazer. Alguma coisa está equivocada. E não pode ser técnico mais uma vez. Fala, Magalhães. Tá passando pano pra ele mesmo. Ele tava desempregado. Ele fala que ele fez um favor. É uma máscara, Magalhães. Ele fala que ele fez um favor pro Esporte. É uma máscara, Magalhães. E é o seguinte. É uma máscara. No 5x0 contra, é os jogadores. Quando levou pra quinto lugar, daí não é os jogadores. Daí é ele. E ele deixou bem claro. Os puxa-sacos terão tudo, né? Ele falou, ó, não precisa ser bom tecnicamente. Mas se estiver comigo, ou seja, quem for puxa-saco tá do lado dele. A seleção brasileira não vai passar mais na Globo? Não. Não é que não vai passar mais na Globo. O que que tá acontecendo? Vai dividir com o Esporte Interativo. Vai abrir, na verdade, concorrência. Vai abrir concorrência. Vai ter uma concorrência. A CBF vai falar, ó, quem der mais leva, né? Diz a notícia que são mais de 400 milhões. 465 milhões. Mais de 400 milhões pra ter o direto. É a melodia. O pacotão. Olha o que você vê assim. Mas o pacote inclui TV aberta e fechada. Então a Globo é uma das candidatas. E o Esporte Interativo da Turner é outra que tá interessada. Só que ela vai ter que fazer uma parceria com algum canal aberto, né? Porque ela não tem canal aberto. É óbvio que é com a RedeTV. Já falaram lá, já, na RedeTV, que foi passar o... Está certo disso? A seleção. Eu não duvido não, porque a Bandeirantes é puxa-saca da Globo. Ela não ia abraçar isso daí, não. O que que é Bandeirantes? Então. Aquela que copia todo mundo? Faz o seguinte, transforme a economia do seu carro. Mude pro GNV. Opa! Vamos falar de economia agora. Vamos, vamos, vai. GNV você economiza 50% em relação à gasolina e até 54% em relação ao etanol. Olha que legal pro seu caramba. Ah, não é? É isso aí. São Paulo, Guarujá. Guarujá, praia. 97 quilômetros. Certo. R$30,00 de gasolina você gasta. R$30,00 de etanol. E GNV, R$14,00. Olha que beleza. Ah, não é? Então, com o GNV você roda o dobro, baixa agora o app ou o aplicativo do seu smartphone e compare os desempenhos. Você é só buscar GNV com gás na sua store, tá bom? GNV é com gás. Com gás, energia que transforma. Aí o inglezinho tava lá no... Que inglezinho? O inglezinho qualquer nome. Tá. O nome dele era Leandro. Primo do Jake Bunn. O nome dele era Leandro. Leandro. Certo. Leandro. 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 O Leandro estava num pub lá 20 anos, comemorando 20 anos de idade. Não, não é 20 anos. Se ele era inglês, fala aí direito. 20 years old. Leandro, 20 years old. Vamos lá. Leandro. Leandro. Ei. Give me a beer. Give me a beer. Faz a tradução, legal? Dá uma breja. Aí, ó. Give me a beer more. É, ó. Dá uma cerveja mais. Ah, é. Pode ser mais uma cerveja também. Mais uma. Aí, vamos. Ele tomou umas cinco. Não fica discutindo com a tradução. Ele tomou cinco. Aí, chegaram três gatas. De... Aí, ele começou a pagar um pau pra uma delas lá. Aí, ele começou a morrer. Como é que fala pagar um pau em inglês? É. Três cats lá. Pay the wood. Aí, ele... Tu, 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 tu. Pay the wood pra cat. Pay the wood pra cat. Pay the wood pra cat. A cat não... Não papa ele. Não. Nada. Aí, ele chegou e falou assim, ó. Quer saber uma coisa? Também nem tô interessado em você, porque você é véia. Mentira. A minha levantou da mãe e falou, velha é sua mãe, seu filho de mamãe. Ela não falou filho de mamãe. Ela falou em inglês. Aí, você... Filho da mãe, começou a brigar com ele. Ele falou, você tá louco? Aí, sai fora. Começou a bater nele. Ela e as duas amigas, era uma surra no moleque. Que aí, ele falou, também não me interessava por você. Tô de brincadeira. Porque ele chamou ela de velha. Só que ele tinha 20 anos, ela tinha 30. E era velha? Não, só pra esculachar com ela, porque ela não deu uma boizinha pra ele. Aí, ela chamou ela de velha e tomou um pau na mina. E isso tem filmado. E tem que estar nas redes sociais, ele tomando um pau na mina. Mereceu, mereceu. O Leandro. O Leandro tomou um pau das mina. Tá de brincadeira. Cada uma que eu vou te falar. E o Marcelo Rezende, alguém viu o vídeo dele? Elber, Nantes? Você viu o vídeo do Marcelo Rezende? Eu vi o vídeo do Marcelo Rezende. Magrelo demais, né? Tá recebendo o apoio da namorada, mas você percebe ali que realmente ele precisa... Ele tá se tratando, né, Elber? Com um tratamento alternativo, né? Ele não tá com tratamento convencional dos médicos. Ele não tá fazendo quimioterapia, nem radioterapia. Ele tá com tratamento natural. Espiritual. Mais espiritual do que o alopático, né? Que fala que é com remédio. Ele optou por isso. Fala que ele soube o diagnóstico. Ele falou, eu posso sofrer muito, eu posso sofrer mais ou menos. Ele que optou por sofrer mais ou menos. Porque ele não quis fazer as coisas de maluco. Ô, Poderosa, você pode dar o número do WhatsApp para as pessoas. Ah, pois não. Vamos lá, Poderosa. É 98333-8989. Já tem mensagem aqui do Fábio Loro de Mauá. Boa noite. Passando no Parque Jovem de Mauá, tem um som ligado no Quem Não Faz Toma. Manda abraço pra todos do parque. Então, todo mundo que tá aí no parque ouvindo a gente. Como é o nome do parque? Parque Jovem de Mauá. Parque Jovem de Mauá. Grande abraço pra galera. Uma caminhada, esse horário. Nossa, sensação. Esses milionários andando no parque e nós aqui trabalhando. Tudo vagabundo. E Mauá? Tudo vagabundo, velho. Milionário, milionário. Vindo mundo. Acelera, acelera aí. Fica cantando. Vamos andar, dá duas voltas no parque. O bom mesmo é se encontrar, chamar a galera pra tomar cerveja burguesa. A cerveja burguesa é uma cerveja que acerta e combina com o paladar dos verdadeiros apreciadores de cerveja. Além dos bares, você encontra a cerveja burguesa nas lojas do Rossi Supermercados, Supermercado Paraná, Supermercado Barbosa, HS Bebidas, Vila Palmares em São Caetano do Sul. É isso aí. Corre pra buscar sua burguesa. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Tá falando? Fala, Ricardinho. O Tite já anunciou quatro mudanças pro time que vai jogar amanhã com a Colômbia. Lembrando que o jogo da Colômbia amanhã é a tarde, né? Cinco e meia da tarde. Cinco e meia. O Tite mudou. O Thiago Silva no lugar do Miranda, que ele foi cortado por causa da batida na cabeça que ele deu. O Felipe Luiz no lugar do Marcelo, que tá suspenso. E mais duas mudanças. O Fernandinho no lugar do Casemiro e o Roberto Firmino no lugar do Gabriel Jesus. Essas mudanças ele tá fazendo pra testar o time que tem que precisar, né? Eu acho que tem que testar, mas eu acho que ainda ele vai entrar com o time titular e vai mudar no meio do jogo. Não, ele já anunciou que vai esse time que começa. Ah, entendi outra coisa. O Luciano Huck comemorou 46 anos e quem ele convidou pro aniversário dele, Albert Nantes? Quem foi que ele convidou? Ah, tá tola. O Luciano Huck. Ele convidou aqui. Ah, peraí. Qual é o nome do Luciano? O que? O Luciano Huck. Hein? Tá tola, Ricardinho, Ângelo e Denis. Não precisa falar meu nome quando você fala assim, Albert. É a Poderosa Isis e o Bisnaga também. O João Pedro, o João Pedro. O João Pedro que tá lá, João Pedro. Seja bem-vindo. Fátima Bernard, Ana Maria Braga, Xuxa, Mariana Rui Barbosa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tiaguinho, entre outros, estiveram na casa dele comemorando aniversário. Não foi. Ah, essa festa não valeu. E o Aécio, o Aécio foi? Não foi. Não foi o Aécio? Acho que ele não tá podendo viajar. Foi carente da festa também. Essa festa foi fraca. O Ike foi, o Ike foi, o Ike Batista foi. Não tá podendo cruzar o portão da mansão. O DJ Alok foi lá. DJ Alok. Tava na festa. Tava na festa. Sabinário se Luciano, hein? E aí tá tola. Só uma curiosidade. No sábado, o Caldeirão do Uke, ele exibiu uma matéria sobre homenageando o apresentador, né? Só que internamente foi criticado porque não passou emoção nenhuma. Ah, isso é crítica de quem sabe fazer. E falaram que o quadro que eu ia fazer uma brincadeira com ele, que ia lá pra ver... Na ferragem do avô dele, alguma coisa assim, uma loja. E era a Cláudia Leite, né, pessoal? Aí vamos lá, né? Aí não dá, né? O papel do vôo foi a Cláudia Leite? Não, a Cláudia Leite tava lá com ele. Ela que ia levá-lo até a oficina do vôo, sei lá o quê. É, realmente deve ter razão, pessoal. Não dá, não, não dá, não, não dá. E o, e o, meu, eu vou falar uma coisa pra você. Muito fácil. A gente vai falar pra aquela véia lá, aquela rainha véia lá. Cuidado que você vai apanhar se você chamar ela de véia, hein? Que nem o cara do pub lá. O Leandro. O Leandro. Mas a mina tinha 30. Essa aí tem 180. É. 30 vezes 8. Não, ela não tem, tem 91, eu acho. Ai, Jesus! Nossa, 30 vezes 3. Não sai de 90, faz uns 20 anos que ela sai de 90 anos. É verdade. Ela precisa estar lá na Netflix, naquele palácio de boca lá, rapaz. Por quê? Porque o príncipezinho lá não para de fazer filho. O filho do Thiago Orelha. O outro filho, o Orelha Cover? William. William. A Kate Middleton. Está grávida de novo, rapaz. Como é o nome dela? Kate Middleton. Pepino de novo. Não é isso? O nome dela sim. Eu saí a tarde inteira pra falar se é bem devorado lá. E lá em Londres, lá em Londres eles apostam tudo, né? E já tem aposta pra nome do filho. E os favoritos, menino é Arthur e menina Alice. Os nomes favoritos tem mais apostas pro nome do filho do... Dá licença, não para. Do menino do Bíblia Real. Você que ouve o Encrenca, já conhece o Encrenca. O Quem Não Faz Toma, nossa, malandro. Está tudo certo. É a porra do Elber. É seu aniversário. Errou! Você pode. Você que ouve o Quem Não Faz Toma, já conhece o custo zero Cetim. Agora o que era bom ficou ainda melhor. Só os imóveis da Cetim tem dois anos de custo zero. A gente fala isso porque a gente quer que você pegue um lá. Condomínio, IPTU, água, luz, internet totalmente grátis durante dois anos. Os imóveis em obras agora tem parcelas mensais zero. Até a entrega das chaves. Custo zero Cetim. Nem precisa dizer, é o melhor negócio. Ligue 3028-1391 ou acesse Cetim, com certeza, ponto com, ponto BR, Ricardinho. Fala. Já tem duzentas mensagens aqui te corrigindo, meu. Qual que foi, cara? A Fernanda de Carapicuíba. Ricardinho, seu decreto. Quem fez a surpresa para você no Hulk foi a Carolina Dickmann, não a Cláudia Leite. É sem salto também. Estava todo mundo lá no meu programa. Mas a chamada da... Eu não vi o programa. A chamada da TV... Ah, você está falando de uma coisa que você não viu. Espera aí, deixa eu falar. A chamada da TV, o comercial da TV, era a Cláudia Leite falando que tinha um monte de surpresa, papapá, papapá, sendo o Hulk. Então, imaginei que fosse a Cláudia Leite que tivesse falado. Não, nem se quiser fazer homenagem, tem que chamar... A Carolina Dickmann, aí é que não tem emoção mesmo. Tem que chamar o pessoal do Serginho Grossmann. Eles sabem fazer... Todo ano eles fazem aniversário do Serginho Grossmann. Mas ele chora, todo ano ele chora. Todo ano é surpresa e ele sabe que surpresa. Fica em branco o quadro dele lá. É, ó, esse é aniversário do Serginho. Mas a gente não falou nada, hein? O governante foi. Dudu Camargo disse que ele mentiu. Como assim? Nossa, a vida desse rapaz está uma confusão, tá? Ele é um maluquinho, né? Tadinho dele, né? Ele ia vir aqui, né? Você não segurou, Bernadette? Esse moleque, se alguém pegar no cabreço dele, ele fala, senta aqui, ô palhaço. Deixa eu explicar um negócio pra você. Agora surgiu uma notícia na imprensa que ele teria sido demitido da rádio onde ele trabalha. O que acontece é que a rádio afirmou que ele não foi demitido. Quem inventou essa história dele foi o ex-assessor dele, o Christian Gomes. Ele disse que... Não, não, pera aí. Como é o nome do cara, meu? Não, não. Christian Gomes não. Fala, Christian. Não dá, né? A cada dia é pior. E o Gomes escreve com C-H-R, o cara... Ah, não, não. E aí, como é que é o nome, então, Elber? Christian Gomes. Ah, obrigado, Elber. E o Gomes escreve com H também? Ele disse que... É que quando embala no Christian, você fala lá, Gomes, né? Você vai e fala com a Christian Gomes. Mas o Socorro vira a Mary Help, né? Mary Help. E aí, ele disse pra lá que o Christian... Ele quem? O Dudu Camargo. Ah. Disse que... Camargo... Ele disse... A cara do Ricardinho, velho. Mora, desenrolar. Quem chamou o Elber pra falar de televisão aqui no programa? Só pra você saber quem é o culpado. Não, não, não. Autorizaram lá embaixo. Não, não. Não, não. Eu tô falando hoje. Eu tô falando lá no começo. Foi você ou foi o Tatóla? Não lembro, não lembro. Foi o porteiro. Bem, amor de Deus, velho. Vocês estão de brincadeira, velho. E aí, ele disse que ele mentiu ao dizer que tinha sido demitido. Que Maria. Ele pautou um outro dia só e é isso aí. Que coisa, hein, rapaz? É isso. Impressionante, ó. Você ficou me olhando nos irmãos Cravinho lá. Felipe, o que que tem os irmãos Cravinho? Que ele foi no tráfico de bomba. Mas não é essa bomba, não. Era só pra fazer a manchete sensacionalista. Ah! É bomba de... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É bomba de anabolizante. Quem também não disse uma bomba? O... Eu não sei qual deles agora. É o Daniel. Não sei qual. Um dos irmãos. Usla. Acho que é o mais novo. O mais novo, ele virou autonofilista. Pra lembrar, os Cravinhos estavam com a... Ristoff. Com a Ristoff, né? E aí, ele tá com a liberdade, aquela que sai de dia e volta de noite. Certo. E ele tem um emprego lá, que ele ganha uns 700 reais. Ele casou? Não, o que aconteceu? Aí, quando ele sai, ele volta cheio de bomba. Cheio de anabolizante. Essa desculpa, mas essa... Esse negócio de sai de dia e volta de noite é casamento, irmão. Isso não é prisão. É ridículo. Mas faz sentido. Você sai de dia pra trabalhar e volta pra prisão à noite. É casamento. A prisão é melhor. Na prisão, você pode jogar bola. Você pode receber visita íntima. Você transa uma vez por semana. Qual o regime que você casou, negão? Semi-aberto. Semi-aberto. Ele vira melhor que casado. Regime semi-aberto, mano. E aí, o que ele fez? E aí, quando ele volta pra cadeia, ele traz aqueles anabolizantes pros caras. Diz que ele é tipo um personal treino dos cadeieiros. E aí, pegaram ele fazendo tráfico desse negócio lá dentro. E agora ele vai perder o semi-aberto. Tô de brincadeira. Ele vai virar casado mesmo. O queijo mais tradicional da Presidente é o Brie. Desenvolvido pelos melhores mestres queijeiros do mundo. O Brie Presidente é cremoso por dentro. Tem aquela casca branca comestível por fora, que faz toda a diferença na sua mesa. Ó, dica pra você, ó. Degustar o Brie da Presidente. Experimente puro. Essa é a dica da segunda-feira. A delícia esse queijo. Brie Presidente. O Brie mais consumido no mundo. Agora na sua casa. Porque não há mais nada, mais nobre, mais nobre do que saborear os queijos Presidente com a família e com os amigos. Brie Presidente, irresistível até no preço, tá certo? Felipe Melo. Voltou. Voltou mesmo? Voltou e já deu coletiva hoje. Você é um bobão. Ele falou que aquele áudio que escapou, que deixaram escapar, foi depois que ele foi afastado. Ele tava chateado, falou tudo aquilo mesmo, mas não foi de coração. Mentira. Não foi de coração. Mentira. Conversou com o Cuca, conversou com os diretores, com o Presidente. E aí você acertou? Aí ele falou que você acertou. Mentira. Aí foi perguntado, você pediu desculpa pro Cuca? Ele enrolou. Mentira. Você pediu desculpa pro Cuca? Ele enrolou. E aí depois, em rede social, ele tweetou falando, ó, eu pedi desculpa pro Cuca. Mentira. Aí veio o ponto que eu achei que... É tudo mentira, negão? Então, aí veio o ponto que eu achei que a ferida tá aberta, que realmente tudo que ele falou é mentira. Porque perguntaram pra ele, você se acha a laranja podre do time? E o que ele falou? Aí ele falou assim, se eu fosse a laranja podre do time, depois que eu saísse, o time decolaria. Não foi o que aconteceu. Ele mandou mais uma. Mandou essa. Mandou essa na internet. Não, mas ele não tá falando mentira ou é? Então. O time tá na mesma onda. Mas deu um recado. O time foi desclassificado em dois torneios depois que saiu. Foi isso mesmo que ele falou. Ele falou assim, ó, eu saí e infelizmente chegaram as desclassificações. Então, eu não sou a laranja podre. Exatamente. O recado foi dado. Mas talvez ele tenha falado laranja podre, o repórter devia perguntar, pelo ambiente. Não só por ter classificado ou não. Ou tô louco, Ricardinho? E os moleque gostam dele, né? Os jogadores gostam dele. Eu não sei, meu. Isso aí é difícil falar porque a gente não tá lá dentro do ambiente. Mas que alguma coisa errada tem lá dentro, tem, né? Ah, tem. Isso, tem. É verdade mesmo. Agora, quem tá certo e tem que tá errado, não dá pra saber. Não, não dá. Não dá mesmo. Smart Fit preparou pra você. Presta atenção. Agora, quem começa a treinar na Smart Fit aproveita três meses de plano Black por apenas R$ 39,90. R$ 39,90 mensais. Não é possível. Eu tô te falando. E ainda por cima, fica livre de adesão. É tanta coisa boa que não dá pra perder. Faz o seguinte. Corre pra uma das unidades da Smart Fit. São mais de 50 só em São Paulo. Ou acesse smartfit.com.br. E comece agora mesmo. Smart Fit. Vida Smart. Vida Fit. E o negão tá dançando na Smart Fit. Tô dançando, tô dançando. E ó, já, a Priscila já me mandou um zap aqui, a Priscila da Clélia falando que... Da Smart Fit da Clélia. Isso, que no feriado vai ser das 10 às 16, vai ficar aberto. Eu falei, tá bom, Priscila, pode ficar tranquilo. Ela manda sempre mensagem? Manda sempre mensagem, avisando o horário. A Smart Fit tem um sistema muito bacana de e-mail. Também eu recebi e-mail. Que é a unidade que eu sou cadastrado, né? Pessoal, onde é que eu tô? É aqui na Paulista, 24 horas. É ali perto da Brigadeira ali. E aí eles mandam e-mail com os horários, o cronograma do horário. Quando é feriado, não. Quando é feriado, não. Eu recebi o e-mail da Smart Fit de Guarulhos também. Tá vendo? Você tá metido, hein, Albert Nantes. Então vamos fuçar na rede. Fussada na rede. William Bonner. Boa noite. Gostou no Twitter. Boa noite. Segunda é um dia de quinta. Quem acha uma injustiça... Ele escreveu ontem à noite, né? Que uma injustiça é que amanhã seja segunda, diga eu. Ele tá louco pra não trabalhar também, esse cara, né? Ele já não trabalha de sábado, né? Vamos falar a verdade? Sábado já tem aquele rodízio lá. Tu sabe passar, tá o Focard lá. Outro dia tá o Chico Pinheiro. Outro dia tá o Eduardo... Sábado pra ele não é dia normal. Tá forgado, hein, William Bonner. Tá forgado. Sábado é sábado pra ele. E vamos lembrar que segunda-feira ele trabalha à noite. Depois da gente, mano. É? Aí entra às oito horas da noite. Não, não é assim, Ricardo. Como não? Ele é o editor-chefe. Ele é o editor-chefe. Ele é o editor-chefe. Ele é o editor-chefe. Ele chega aí, hein, Treldor. Às dez da manhã é a primeira reunião de pau. Está certo disso. Ah, você trabalha na Globo ou na RedeTV, filho da mãe? O Álvaro trabalha onde? Você, fã de você. Não foi o Álvaro na conversa. Não foi o Arroba aí antes, não. É. O Lé do Brasil. Cruzeiro justifica a eliminação da Primeira Liga. O foco sempre foi a Super Liga. Que o Cruzeiro tem um time de... De vôlei muito bom. Muito bom. Foi eliminado pelo Londrina nos pênaltis. E já acabou essa porcaria? Não, tem a final sábado. Não é sábado. Não é em outubro. Não é em outubro. É um sábado de outubro. Eles não sabem nada de futebol. Quem foi pra final? A final ficou... Atlético e Londrina. Atlético Paranaense? Não, Mineiro. Em Londrina vai ser a final, tá? Ah, tá. É um jogo só. Beleza. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Domingo sem Brasileirão, sem Game of Thrones e sem derrota do São Paulo, não é a mesma coisa. 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 Pra mim foi um domingo especial. Cada dia pior. Faz tanto tempo que eu não sacanei o São Paulinho e já perdeu a graça. Mas foi legal também. O São Paulo não perdeu e o Corinthians também não perdeu em casa, né? Olha o hino do São Paulo. Olha o hino, olha o hino. Vamos, tricolor. Márvio dos Anjos é o editor do jornal Extra, lá do Rio. O que ele falou? Você deveria olhar o futebol com mais humor. Ajudaria o mundo a ser um lugar melhor. Pra quem ele escreveu isso? Ele tá escrevendo pra um monte de gente que xingou ele. Não inventamos um apelido, só usamos o nome de Batista. É aquele negócio do Extra, o Muralha. Porque eles pararam de chamar o goleiro do Flamengo de Alex Muralha. Vão chamar só de Alex agora. É um direito que o jornal tem. É uma brincadeira. Ele explicou que é uma brincadeira. As pessoas levam muito a sério tudo. Também parece que tá falando de... É mesmo, né? Né? Que mais? Donald Trump. A Coreia do Sul está descobrindo, como eu tinha avisado pra eles, que sua conversa sobre apaziguamento com a Coreia do Norte não funcionará. Eles só entendem uma coisa. O Trump tá falando que só na força. Vai ser na bola. E ele vai parar mesmo de conversar com a Coreia do Sul e com a China que ajudam a Coreia do Norte. Meu Deus do céu. Ele ainda postou o seguinte, o Donald Trump ainda. Os Estados Unidos estão considerando parar todo o comércio com qualquer país que faça negócio com a Coreia do Norte. Tá dando um recado pra China, né? Isso. É. E o Japão já cortou, né? Porque depois que ele jogou aquela bomba por cima do Japão... Não, todo mundo cortou. Só a China que não. Mas o petróleo que chegava do... Era do Japão. Era do Japão. Era do Japão. Da Coreia do Norte. Vai fazer dar pro lado lá. É. Nesse caso, o Trump é doido, mas ele tem certo, né? Mas aquele lado de lá, o país sério mesmo, é o Japão. É o Japão. Doido, né? O país sério é o Japão. É isso aí. José Simão, Temer na China, Gilmar na Romênia e Dória em Paris. O problema não é eles viajarem, o problema é que eles voltam. É ridículo, mas faz sentido. O Gilmar Ney desvolta, né? Porra, né? E o Gilmar Ney desvolta na Romênia, mas ele é um inferno. E ele defendendo a grana pros partidos políticos. É muita cara de pau. Ele defendendo. Ele defendendo. Por que é que eu tenho que pagar partido político? Eu já pago a faculdade dos meus filhos. Agora eu vou ter que pagar pro político se eleger, velho? A gente já tem que escolher quem vai roubar a gente. É, e pagar pro cara roubar a gente. A gente paga pro cara roubar a gente. Ah, não. Não dá. Não renunciarei. É uma pena se eu cerro ela. Vampirão. Pra terminar, mas pro Denis pensar, hein, Denis? Ah, aí é difícil. Vai ficar chorando mal aqui, Cardinho. Fala do intervalo. Paulo Coelho. Ah, não é mentira. Esse cara é um decreto, rapaz. É a tomada de transpiro dele. Esse cara, o Paulo Coelho, não vale uma frase de para-choque. Não fala assim do Paulo Coelho. Não fala assim. É o escritor reconhecido no mundo. No mundo. É um dos escritores que tem livros mais vendidos de toda a história mundial. É porque os caras não sabem da onde ele copia os livros. Bom, o Chitãozinho chorou. Ele escreveu o seguinte. Vai lá. Feliz semana e lembre-se. Não pense que não há animais apenas porque a floresta é silenciosa. Acredite, se quiser. Pode repetir mais uma vez? Vai, repete mais uma vez, Cardinho. Não pense que não há animais apenas porque a floresta é silenciosa. Isso é frase de para-choque de caminhão. Deve ser para-choque de caminhão lá na Suíça, porque é mais difícil. Não é na puta que ele comprou isso aí, não. É, o Bernandes. Oi, Tatora. Ela em Gansaroli. O que aconteceu? Ela está chorando e vai sair do SBT? Ela desabafou ontem no programa Serviço Santos que diversas vezes a Lívia Andrade alfinetou tanto ela que ela saiu chorando pelos corredores do SBT indo embora para casa. O que nós temos a ver com isso, a Bernandes? Ela disse que não tinha ninguém para consolá-la. Ah, e o patrão? E o patrão? Lívia Andrade que está solteira e Silvio se interessou para a solteirice dela. Eu vou, você está solteira? Posso entregar o ouro? Eu vou passar a dar em cima de você, porque eu dava em cima da Helen, porque você era casada, agora que você está solta. Mentira, ele falou isso. Ele falou isso? Ele falou isso. E terminou como? Como é que ele terminou, Helder? Boa noite. Não, velho. Como é que ele terminou, Helder? Pelo amor. Ai, ai, ai. Ah, agora sim. 2018 está aí, pessoal. Somos 200 milhões de brasileiros, uma só torcida. E para comemorar, a Panini lançou uma coleção incrível. E a seleção brasileira está no momento. Tem que ter, velho. Coleção de figurinhas da seleção brasileira Rússia 2018. No ano que vem tem Copa já. A Panini está aqui, os jogadores destaques do Brasil, nos mundiais, nos grandes ídolos históricos, os atletas da era Tite. Inclusive, a Panini fez uma página dedicada só para ele no álbum. Está bonito demais. E ainda tem figurinhas metalizadas, com textura e também com realidade aumentada. Coleção seleção brasileira Rússia 2018. Está nas bancas, está bonito demais. Tem futebol, tem Panini. Aproveitar essa seleção que está linda, coleciona. Vamos apoiar, porque dessa vez está indo, né, Ricardinho? Dessa vez vai, né? Parece que está chegando lá. Vamos fazer um intervalo? Já? 37. Eu queria contar um negócio de pão de vaca. Aquele é o Ricardinho. Queria contar o quê? Uma lista de coisas que você já pode ter passado por falta de grana. Mas tem cara que faz isso mesmo com grana. Com muita grana. Começa a contar, então. Ó, é o seguinte, quando você vai para um lugar... 89, a Rádio Hot. 7h44 agora. E aí, por último, o cara não paga a conta, né? A boa, a Rádio Hot. Ah, entendi. Ritonomizou. Ritonomizou, né? Vocês entenderam? O Ricardinho que me ensinou três quadras dessas dicas aí, foi o Ricardinho que me deu. É pão duro? Eu queria só lembrar você que a Rádio foi para o intervalo. Você continuou falando. Faz um resumo. 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 Você quer falar primeiro, antes de eu falar? Tá bom. Corre para o site do Submarino Viagens, porque hoje é o último dia da Liquida Inter. Garanta a sua viagem internacional, pagando muito barato pela passagem aérea. Se você sonha em conhecer o Caribe, essa é a hora de ir para San Andrés, por apenas 10 vezes e 98 reais, sem necessidade de visto e voando avianca. Com avianca, você também pode curtir o Melhor de Miami, por apenas 10 vezes de 192. Ainda tem datas para passar Black Friday nos Estados Unidos, hein? Vem para o Liquida Inter. Acesse já submarinoviagens.com.br. Antes de você contar, tem o Fora da Casinha. Fora da Casinha. O que é o Fora da Casinha, Isis? Eu fui na Paulista fazer umas perguntas para o pessoal. Na rua você estava? Na rua. Então vamos ver a nossa repórter agora. Poderosa Isis. Ei, presta atenção! Eles estão Fora da Casinha. Oi, aqui é a Isis. E hoje no Fora da Casinha, eu quero saber o que os torcedores por aí preferem. Que o Corinthians seja o campeão ou que o São Paulo caia? Oi, eu sou a Angela Maria, sou palmeirense e eu quero que o São Paulo caia. Não tem muita opção, tem. Já estão morrendo, então acho que eles vão cair. Ei, isso, ei! Eu sou o Marcelo, sou corintiano e eu prefiro que o Coringão seja campeão, né? Porque eu realmente... Lógico que tem a rivalidade, mas eu não me importo muito com eles, eu quero mais um título para a nossa coleção. Meu nome é Breno, sou corintiano também e eu prefiro que o Corinthians seja campeão antes que o outro caia. Depois, se vir em consequência, é algo bom, né? Porque São Paulino fica falando que o time grande não cai, não sei o quê, mas chegar perto da gente vai demorar um pouquinho. Oi, Corinthians! Oi, meu nome é Eber, sou São Paulino e torço para que o São Paulo não caia. Então que o Corinthians seja campeão. Pode ser, se essa for a condição. O Parque Arcana é doce, meu filho. Meu nome é Thiago, sou corintiano e prefiro que o São Paulo caia, porque o Corinthians é campeão todos os anos. É o bichão mesmo, hein, doido? Oi, eu sou o Elton, torço para o Flamengo e eu prefiro que o São Paulo caia. Oi, meu nome é Josué, torço para o Cruzeiro e eu prefiro que o São Paulo caia. Eu sou o Nilvan e eu gostaria de ver o São Paulo ser rebaixado, porque como o bom palmeirense que eu sou, que nunca o São Paulo foi rebaixado, eu gostaria de ver ele sendo rebaixado. É muita alegria. Meu nome é Luciene, eu torço para o Corinthians e eu prefiro que o São Paulo caia. Chupa, São Paulo! Quanto ódio no coração! Não tem ódio nenhum ali, meu! Quanto ódio no coração! Eles pensam que o São Paulo, gente, eu achei que o Corinthians, que tinha corintiano enchendo só, a tia que tinha os conscientes que quer que o São Paulo caia. Eles estão de brincadeira. Eles não sabem que queriam ser campeão, tem uns três ou quatro anos. O cara vai largar o título para ver o outro subnormal. Muito legal, poderosa, hein. Você viu, só, obrigada. Bem legal. O que você ia falar deles? Não, é o seguinte, os caras que às vezes não tem dinheiro é o que são mão de vaca. Nas duas situações cabe. Aí o cara vai jantar com o pessoal e aí ele não pede nada para beber para não dividir a conta por igual. Tá de brincadeira? Eu não bebi nada, então a conta divide. Mas tem cara que faz isso mesmo com dinheiro. Como é que é? O cara não pede nada para beber, para não dividir, para não rachar, para falar que ele paga só a parte dele. Nem vai comigo, nem vem. Nem comigo mesmo. A outra coisa é o cara que se recusa a pagar o cover artístico. O lugar já tem aquele cara que canta. É chato, é chato. Mas dá para pagar para o cara não cantar? Aí eu pago. Dá, dá. Mas aí o cara não quer pagar o cover. Não, não contratei ninguém, não vim aqui ver show. Outra coisa, o cara que espera só chegar em um lugar com Wi-Fi para não gastar o 3G. Mentira. O cara só fica... Nunca fez isso, não? Ah, quando não está funcionando, às vezes é bom. Ai, Jesus. O cara que bebe água a noite inteira na balada, vai no banheiro da balada, enche o copo. Não, no banheiro. Brincadeira. Já um amigo meu fazia isso. Mentira, cara. Um amigo dele. Eu vou te contar como é que era. Ele pediu o gelo. É óbvio. Chegava no bar, pedia um copo, eu era a chapa do cara. Eu não, o amigo meu. Chapa do cara. Aquele copo fino de vodka, enche de gelo. Aí a primeira ele enchia na torneira lá. Depois as outras era a noite inteira no banheiro. E a última dica pra quem é bom, duro ou não tem dinheiro é que o cara que fala, é, fala, só vai em máquina que saca, não saca a nota 50, só nota quebrada. Saca só de 30, de 20. Aí não aguenta, hein? Ó, qual é o maior tocadista do Brasil? Quem? Quem? Atacadão. Atacadão, é isso aí. Atacadão. É isso aí, Atacadão. A gente acaba inaugurando mais uma loja, agora são 141, por isso não tem milagre, só que o maior consegue as melhores negociações. Esse mês o Atacadão conseguiu preços ainda mais arrasadores com produtos da Nestlé. É isso aí, Tató, tem Dolce Gusto, Nescau, Passatempo, Moça Ninho, Kit Kat e muito mais. Delicioso. Só coisa deliciosa, Maria. É bom. Vem a fazer uma super economia, aproveitando as super ofertas Nestlé do Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato, Helbert, o Rodrigo Hilbert. Tomou a dura? Essa é para as mulheres que... Tá ligado, Helbert. Vem. Eu que desliguei. Ah, Helbert, não. Essa é para as mulheres que estavam procurando defeito no Rodrigo Hilbert, porque ele postou um vídeo onde ele dirigia e filmava ao mesmo tempo com o celular. Ih, tomou dura. Aí o Detran, muito esperto, comentou na página dele o seguinte, Tatóla. Um homão desse bicho, usando o celular enquanto dirige, será que o Rodrigo Hilbert criou um dispositivo que permite filmar sem desviar o olhar do trânsito, sem tirar as mãos do volante, sem risco de acidentes? Oremos. Alguém pare o Rodrigo Hilbert. Mentira. É o que o Detran escreveu. Quem escreveu? O Detran? O próprio Detran. Eles são ligados nisso agora, né? Eles são ligados. Eles fazem isso direto até como uma campanha, né? Eles aproveitam as pessoas famosas e dão essas broncas, né? Essas broncas. É, não é multa, né? É mais pra educar a galera. É um alerta, né? O DiCaprio no papel do Coringa? É isso, o Leonardo DiCaprio? É, vai ter o Suicida... Como é que é? Esquadrão Suicida 2. É, mas seria pra outro filme. Seria um da origem do personagem. Aí manteriam o Jared Leto no Esquadrão Suicida 2 e outra franquia Esquadrão Suicida 2. Não tem tendência. É o mesmo personagem, mas vai ter o filme do Esquadrão Suicida, que é com o time lá, a turma toda. É, é isso aí. E um sobre a origem do personagem Coringa. Ah, e aí não vai ser o Jared Leto lá. É, aí pediram o DiCaprio e o Jared Leto ficou gravinho. Que é isso, meu? Legal. Que coisa... Fala aí, Gadinho. Teve também eliminatórias da Europa e teve alguns jogos aí que chamam a atenção, né? Por exemplo, hoje a Alemanha ganhou 6x0 da Noruega. Tá vendo, Maria? E apesar de ter ganhado 6x0, ainda não está classificado. Ainda não, né? Não. Mas tá quase, né? Ah, não, né? Mas porque ela perdeu algum jogo? Não, mas é que o outro time só classifica um por Chaves e o segundo continua disputando uma repescagem. São nove grupos, oito dos nove segundo dos lugares vão pra repescagem. É, coisa. Sem a criança. E no fim de semana a Espanha ganhou da Itália 3x0, Portugal ganhou da Hungria de 1x0, a Holanda ganhou de 3x1 da Bulgária e ainda tem chance de classificação. E a França ficou no 0x0 com o Luxemburgo. Uma festa dos caras de Luxemburgo. 0x0, eu vi o jogo. 0x0. E os caras tiraram bola embaixo da trave. Foi demais. Não entrou. De 4x0. E no segundo tempo meteram uma bola na trave. Quase fizeram mesmo. 104 anos que eles não ganhavam, não perdiam. 104 anos que eles não perdiam pra França. Que eles só perdiam pra França. Que eles só perdiam. Que eles só perdiam. Só perdiam. O que eu falei? Que eles não perdiam. O que eu ia escutar? Que o Luxemburgo empatou a deles. E eles ficaram felizes que eles conseguissem empatar. Só perdem. Obrigado, Denis. Ele confunde ele mesmo. Não passe calor no verão. O verão tá chegando. Passe na Frigelar. A Frigelar é o seu centro completo em ar-condicionado. Aqui você encontra o maior estoque, a maior variedade e os menores preços. Conte com os especialistas da Frigelar pra indicar a melhor solução pro seu ambiente e pro seu bolso. Em São Paulo, todo mundo já sabe, ar-condicionado é na Frigelar. Ligue 3352-6900 lá na loja do centro ou 35838999 na loja da Zona Leste. Acesse frigelar.com.br Eu queria mandar um abraço lá pro cara da Frigelar que me atendeu bonitão lá. O Renato Pinheiro que é o gerente da loja. Obrigado, Renato. Tá, tá lá. Mensagem do Eric. Recado pra vocês. Oi. Cadê os santistas? Não achou nenhum pra responder a pesquisa? A próxima vez você vai num avizilo pra entrevistar os caras. Não fala assim. Não fala assim. Deu uma história aqui do molequinho. É, pode ser. Essa é do molequinho. Como é que pode falar assim? Crianças, você tem que tomar muito cuidado com o que eles fazem. Tem um brinquedo na China que chama... Tá muito alto. Bucky Balls. Tá deixando ela gritar que nem os loucos. Tem, chama Bucky Balls. Eu não sei exatamente o que é, mas pelo que deu pra entender, são esferas com imã. Então você joga elas grudam uma na outra, vai formando coisas. E aí o moleque pegou 11 bolinhas dessas e foi no canal da manjubinha dele. Foi enfiando. Pelo canal da manjuba? É, por onde está o xixi. O canal da ureta ali. Ah. E aí o que aconteceu? Só que ninguém sabia. O chinesinho com a topincinha dele lá. Aí começou a sangrar. Começou a chorar muito. Aí levaram no médico e foram ver, fizeram uma radiografia lá com o telescópio lá. E acharam... Mentira. Acharam que tinha 11 bolinhas dessas no canal dele. Uma já estava subindo pra criança ter que tomar cuidado. É, você vacila um minutinho aí, ó. E o Luan Santana? É disso que eu ia falar de vocês. Luan Santana transando em três. Ó, peraí. Ele e duas meninas. Eu sou uma. Eu não pensei. Nossa. Você não pensou nada. Ninguém pensou nada dele. É, ele disse que já transou com duas meninas. Que ele tem um costume feio de pegar fã. Mentira. Que ele vai no show, ele cata as fãs. E que ele é assim, né? Ele é fã, né? É, é tipo... Era isso que você queria falar. É. Estava guardado aqui. Eu sou uma. Nossa. Fala. Fala. Programação dos talk show de hoje à noite. Danilo Gentili recebe a Marília Mendonça, cantora sertaneja. Fábio Porchat recebe os apresentadores do Balanço Geral, Reinaldo Gotino, Tino Júnior, José Eduardo e Mauro Tramonte. Ah, eles fazem o Balanço Geral o Brasil inteiro, né? E o Pedro Bial vai fazer um programa especial sobre a Academia Brasileira de Letras. Não falou quem são os convidados, mas deve ser alguns daqueles decréptos lá. Isso vai ser chato, né? Pode ser o Paulo Coelho. O Paulo Coelho não é. É, claro que é. Não é possível. Eu perguntei, perguntei pra Bruna... Até o Sarney, é. Eu vou falar agora isso. Até o Sarney, é. É, meu. Eu perguntei pra Bruna Marquezine. Que horas são? Hum... E o que ela te respondeu, Tató? É... 8h20 da manhã. A Bruna Marquezine olhou nesse relógio às 8h20 da manhã. É muito gostoso. Um relógio que custa mais de 1 milhão de reais, Tató. Pra ser mais exato, esse relógio... 1 milhão... 1 milhão de reais? Posso entregar o ouro? 1 milhão e 200 mil reais. Vou te explicar. Ela tava lá no Festival de Veneza, né? E ela foi flagrada... Agora o momento Glória Calil. Ela foi flagrada com esse relógio de 1 milhão e 200 reais. E ela também tava usando wet hair, um cabelo tipo molhado. Como é que é? E uma roupa de pluma. Tipo uma palhaça. Você pode ver no meu Instagram. Eu vou te falar. Cara, cara. Eu queria saber o circo que ela trabalhou. Tipo uma tonta. Você quer ver essa tonta no meu Instagram? Tá lá? Tá lá a foto. Me dê, babado. E a foto do relógio de 1 milhão e 200 mil reais. Como é o seu Instagram, Elber? Arroba Enantes. Você que não olhou ainda, vai olhar agora. Eu acabei de ver essa foto no Instagram do Elber. Eu vou te falar. Que palhaça, hein? Que tonta, hein? Você vai descobrir que circo que ela trabalha, que eu vou te falar. Eu ia lá de palhaça. Ela tá ajeitada, né? O quê, rapaz? Mas esse vestido de pluma não é muita fantasia? Parece escola de samba, mano. É muito alegria. É escola de samba maravilhosa. É, né? Saiu... Ah, é o B. Vamos dar uma olhada aqui. Fala. O Corinthians conseguiu se livrar do seu encostado. Porque os três times grandes de São Paulo têm os encostados. Sempre tem um. O Palmeiras tinha o Felipe Melo, que agora voltou a... Porque ninguém quis. O São Paulo tem o Cícero. O Cícero tá encostado lá. Ah, tá. E o Corinthians tinha o Christian até ontem. É. E ele foi pro Grêmio. Ah, graças a Deus. Vocês adoravam esse Christian, pô. Que beleza, hein? Mas agora não adora mais. Isso é igual casamento. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. O Buscapé tem o melhor preço? Você já sabe. Todo mundo já sabe. A gente sempre fala que o Buscapé tem celulares eletrodomésticos, TVs. Mas sabia que lá você encontra tudo de moda e beleza também, não? Sabia disso, não? Não. Olha essa oferta. Perfume Ferrari Black de 125 ml por apenas R$ 89,90. Isso mesmo. O Ferrari Black por apenas R$ 89,90. Então, ó, não vai perder. Acesse agora buscapé.com.br Encontre esse e milhares de outros perfumes e ofertas. Aproveite e dá um busca no Buscapé no novo Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca. Eu tenho a sugestão do São Paulo. Podia pôr o Rodrigo Caio no Buscapé pra ver se vende, se cabe. Ah, deixa o lindo lá. Se botar no novo Buscapé, vende. Vende. E vende bem, né? Vende bem. Ó, falando do São Paulo, começou a venda de ingressos pro jogo São Paulo em Ponte Preta, sábado. Grande jogo. Agora vai! Ó, torcedor São Paulino, corra, senão vai acabar. Já tem 10 mil ingressos vendidos. O prato vai pro jogo? O prato vai pro jogo. Ele fez os testes, exames, tudo, ele falou, pode jogar, pode trombar, que tá novo de novo. E o São Paulo tá sem dirigente de futebol? Tá sem dirigente, tá à procura de um dirigente de futebol. Os nomes. Muricy Ramalho, tô falando Marco Aurélio Cunha, Paulo Autuori e Raí. Eu prefiro Raí, que é mais bonito. Só um minutinho. É, gosto é gosto. Se você perguntar pra mim, quem já... Mais do mesmo, né, Ricardinho? É sempre dos mesmos. Não, a torcida tá fazendo campanha pro Muricy, mas ele já falou que não vai largar o negócio de comentarista dele da Esporte TV, não. Mas ele ia ganhar muito mais no São Paulo. Mas ele não tá afim desse negócio. Que lutador que foi preso em Nova York? Um lutador de MMA brasileiro chamado Sérgio da Silva. Ele mora em Nova York, ele treina lá nas academias brasileiras. Ele é um lutador até que reconhecido no meio. Aí o que aconteceu? Sei lá, por causa de quê? Ele falou, não tô fazendo nada, vou assaltar um banco. Hoje não tem treino. E o burro assaltou um banco na rua que ele mora. Vixe, ele meteu uma... Que burro, tá zero pra ele. Ele meteu uma bandana, fica assim esse estima aí que passa aí na sessão da tarde. Aí meteu uma bandana, entrou no banco, é um assalto, o assalto pulou dentro da... Mint, brasileiro roubando em Nova York. Porque os bancos lá nos Estados Unidos não tem essas portas que nem tem aqui, a segurança é mais relaxada. É lógico. Porque não tem tanto assalto assim. Que tem educação, melhor que aqui. E aí o que aconteceu? Ele já chegou com o revólver, pulou, pegou 50 mil dólares, que é uma baita grana, e fugiu. Só que depois foram puxar nas câmeras, impressão digital, acharam que era ele. Olha! Desculpe, mora na mesma rua do banco. É uma besta. É burro pra caramba. É burro. Agora outra coisa, hein? Ontem saiu um negócio, a gente falou, chega eu falar com vocês, não. Não, fazia com o Maia. No Morumbi, ontem, a polícia passou um ganho. Passou geral, hein? Dez bandidos mortos ontem. Pregou dez. Pregou, e os caras tudo armados, armados mesmo. Era uma quadrilha já que fazia assalto ali na residencial, na região, né? E ontem, parece que a polícia já tava vendo esses caras mais de três meses, né? E aí, ontem, pegaram. Eles estavam saindo de uma mansão no Morumbi, já com o assalto feito, com os carros da propriedade, e a polícia tava esperando eles lá fora já saberem que eles estavam lá dentro. Eles deixaram os caras lá dentro, não é que eles saíram, mas sentaram, dizem que parecia festa junina, tanto barulho, foi dez minutos de pipoca. E matou dez bandidos. Graças a Deus, morreram só os bandidos, os policiais não. Que legal. E aí, aprenderam. Eu vi uma foto hoje. Parabéns pra polícia. Parabéns. Essa inteligência que tem que ser usada. Isso aí, em todos os setores. E aí, foram aprender. Hoje tinha foto das armas dos bandidos. Só tinha metralhador e ponto quarenta os caras. Malandro, rapaz. Cada uma, hein? Nós tô falando de São Paulo, não é do Iraque, né? Mais uma por semana dessa, tá bom. Chegou o Team Black. A evolução do pós-pago. Muita internet, ligações ilimitadas pra qualquer operadora do Brasil. Além de músicas, revistas digitais, mensagens, WhatsApp, à vontade. E mais, smartphone com oferta imperdível. Moto G, DTV, quarta geração, com 700 reais de desconto por apenas 99 reais. Isso mesmo, 99 reais. Um plano com 7 giga e 700 conto de desconto no Moto G. DTV, quarta geração. 700 desconto. 700? Pô, sai por 99. Vai agora a uma loja ou acesse team.com.br barra Team Black. Oferta válida até 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Team Black, experimente ter mais, Ricardinho. Mensagem do Luiz Fernando de São Bernardo. Não sei quem é pior, se o Denis falando inglês ou o Enantz falando palavras com H, com W. Ah, que isso? Deixa eu. E o Ricardinho gosta. O, Albert. Oi, Tatola. O Teleton completa 20 anos e vai ter programação multiplataforma. E nós fomos convidados, né? Sim, os apresentadores do Encrenco, o Tatola, o Ricardinho, o Ângelo, o Denis, vão estar lá no Teleton nessa maratona que completa esse ano 20 anos e a novidade é que a transmissão será em conjunto pelo YouTube, o Face e o Twitter. Que legal. O programa espera arrecadar 28 milhões de reais e vai acontecer entre os dias 27 e 28 de outubro. Vamos agradecer, já agradecer a produção do SBT, ao Silvio Santos, ao pessoal da Brava, a galera toda. Boa. E a gente está lá, sem dúvida nenhuma, para apresentar um pedaço desse Teleton que vale tanto a pena para ajudar a molecada. Sempre, vale muito a pena. Só uma dúvida, o Elber que sabe desses negócios todos. É cada ano que passa eles aumentam a meta? Sim, porque você precisa cuidar dos hospitais que já estão prontos e também fazer um novo todo ano. Então já tem a despesa fixa e gerar mais recursos. Exato. É isso aí, que legal. O quê? Eu esqueci. Ah, lembrei, a princesa. O Flamengo vai ter o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. É quinta-feira. Quinta-feira, dia 7. O Flamengo já vendeu todos os ingressos. Não foi nem para... Bilheteria. Não foi para bilheteria nem para torcedor comum pela internet. Só para quem? Só se o torcedor. Já compraram mais de 54 mil ingressos. Mais uma, Ricardinho. O Brasil joga amanhã. Joga amanhã, 5 e meia da tarde. 5 e meia da tarde? 5 e meia da tarde. Sabe o que eu não entendo? A Comebol. É Comebol, né? Que cuida disso aí. É Comebol. Os caras fazem uma rodada na quinta-feira e o outro na terça. Por que não faz quarta e domingo? Para domingo, as pessoas nos países da América do Sul inteira poderem assistir suas seleções. Faz dia de semana à tarde. Só para vagabundo assistir quem trabalha não pode assistir jogo. E quem de nós quatro que vai assistir amanhã? Eu vou assistir porque eu sou vagabundo. Eu vou assistir porque eu sou vagabundo e pô... E mora com o Ricardinho. E não vou ver a novela. A Nazinha. Eu vou assistir porque aqui no Estúdio 89 eu vou estar 5 da tarde aqui e tem televisão. Eu não vou assistir porque eu não perco o meu tempo com essas bobeiras. Tá vendo? É o melhor de mais uma. Por falar em futebol, Tatola. A Globo ofereceu o quê? Meio bilhão de... Mais de meio bilhão de reais pelo futebol europeu, pela Champions League. Foram 600... Pela... Champions League. Não pede para repetir, Tatola. É que ele fala rápido e eu não entendi. Como é que é o nome do torneio? A Champions League. É legal ouvir ele falando e ver o Ricardinho nervoso. É mais legal ver o Ricardinho nervoso porque ele fala a Globo ofereceu... É que alguém acha engraçado isso? Eu queria saber, você que está ouvindo a rádio. Se uma pessoa achar engraçada, eu nunca mais reclamo. Comenta no Instagram. Arrobaenantes lá. Arrobaenantes lá. Não, arrobaenantes não. Aqui no WhatsApp do programa. Qual o nome do nosso... Qual é o número do WhatsApp do programa? Qual é o número do WhatsApp? 9-8-3-3-3-3-8-9-8-9-9. Eu duvido. Todo mundo gosta. Não é qualquer lugar do mundo que fala... Champions League. Olha, eu não reclamo mais. Alguém falou aqui que é claro que é engraçado. O primeiro nome da Decrépita, mas... Picardinho. Olha a malcriação. Eita, cagula doendo. A malcriação. Eita, cagula doendo. Parabéns, Helber. É muito engraçado. Obrigado. Fala, fala a notícia. A oferta foi para o combinado da TV aberta e da TV fechada, mas a Globo também está disposta a dividir com ESPN, Fox Sports e a Band. Ah, ela está afim, mas ela quer dividir. Legal. Exato. ESPN que não vai transmitir a Copa, hein? Não vai transmitir a Copa. Não vai transmitir a Copa. Chegaram num acordo lá que vai ficar muito caro e para concorrência com o patrocinador também é desleal aqui no Brasil. Está fora. Vão mandar repórter. Está fora? Vai ter aqueles debates. Mas não vai passar o jogo. Mas não vão passar os jogos. É, jornalisticamente eles podem passar os gols, né? É. Mas não podem cobrir. Feriado chegando, você vai ficar de bobeira? Vai ou não? Vai viajar? Então confidei esse câmbio. Não esquece. Garante a viagem internacional ali. No lugar para curtir o feriado, Colômbia, Peru, Argentina, aqui pertinho. E um monte de gente vai me perguntar toda hora como é que faz para comprar? Fala, vai na Confidência. Vai na Confidência. Eu indico a Confidência direto. Eu fiz isso hoje. Eu fiz a faculdade da Olivia hoje lá fora. O Gabriel, que trabalha com a gente, o Gabriel Melo, trabalha com a gente. Parabéns, papai. A gente vai comprar dinheiro na Confidência para viajar no Fulano. Vou te falar, meu. Ela deu dinheiro para ela e para o namorado, do jeito que foi dinheiro para lá. São mais de 20 tipos de moeda estrangeira e também o multimoeda cash passaporte. O único cartão que você carrega até seis moedas diferentes é esse que ela usa. E o melhor, você faz a sua operação como preferir, nas lojas, por telefone, aplicativo. Hoje eu usei o telefone. Falei na mesa de operações. Tá certo? Você escolhe como quer comprar a sua moeda. É legal demais. É prático. É seguro. E eu estou falando porque eu uso. Confidência tem... Vai viajar. É Confidência, velho. Não fica escolhendo o lugar no confidênciacâmbio.com.br. Entra no site Confidência Câmbio. Você e seus negócios no mundo. Momento Maguila. Boa noite. Achei que não acabava mais. Ó, quem ganhou par de ingressos pra ir na festa de comemoração de quatro anos do Instituto Fernando Fernandes foi a Daniele Bento Lourenço. Boa. Muito legal. Ricardinho. Eu vou ler uma mensagem aqui do Barão, da Caraveli. Ô, Barão. Homem bonito. Parabéns, Tatola. Abraços, Barão. O aniversário Tatola. Tá de brincadeira. Aliás, um abraço pro Dinho que me mandou mensagem também. O Barão, a galera toda. O Marcelo Gimenez não me mandou mensagem, nem o Amilcre. Eu não vou mandar mensagem no aniversário deles. Boa. É isso aí. B, 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 B. Eles dois que não lembraram, mas eu também não vou lembrar. Já tá me sentindo. B, 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 B. B, B, B. Unidos jamais serão vencidos. É isso aí. É o Benantes. Tatola, a Angélica Avelis comentou, eu adoro o jeito como você pronuncia as palavras em inglês. Luciano Huck, por exemplo. Uc. É, saiu. Vai ser pai, Albert. Não, não, não. Amanhã, eu vou estar no canal do YouTube do nosso amigo Vitão Casones, lá, o Vitor Casagrande. Ele me convidou, eu vou estar no canal dele que ele posta amanhã. Muito legal. YouTube.com barra Vitão Casones ser pai. Grande abraço pra ele, viu, Albert Nantes. Bom programa. Fala, negão. Ah, vou mandar parabéns pra você. Obrigado, nego. Pro Murilinho. Pro Murilinho, meu. Faz cinco anos. Pô, neguinho, um beijo. Papai te ama. Tava ansioso pra chegar cinco anos logo. Os amiguinhos dele da sala, tudo já tinha cinco anos, menos ele. Menos ele. Aí ele acordou. Papai, já tem cinco? Tem, neguinho. Tem cinco. Parabéns, meu. A música que ele ama. Ele pediu. Aqueles negócios de aniversário que a mãe gosta, de um retrospectivo. Olha a música que ele pediu pra ouvir, Albert. É essa. Meu. E vai fazer diferente. Vai fazer diferente. É o Murilinho, mano. Um beijo, neguinho. Parabéns, Murilinho. Um beijo, Murilinho. Quero dar um beijo. Não tá tolindo o Murilinho também. Feliz aniversário. Boa. Quem faz aniversário é a coisa mais legal do mundo. É chato. É legal pra caramba, rapaz. Você tá vivo. Eu tenho 54, vai chegar lá e tolindo que merda aqui. Acabou meu sono. Imagina o deles com 54. Não, eu não quero ver isso. Você vai morrer bem antes, quer dizer, que eu tenho medo. Ó, espero que sim. Quer mandar algum beijo, Poderosa? Pode não, obrigado. Só pra você. Ai, obrigado, Poderosa. Quer falar alguma coisa, João? Manda um beijo no seu pai. Então, ó, agradecer. Muito obrigado pelas mensagens, né? Mensagem de tiro. É meu sogro, mando mensagem pra você, o Messias. Todo mundo. O Messias é gente fina pra caramba. Muito obrigado pelas mensagens. Tô muito feliz. E é legal mesmo. A gente tá feliz aqui em 89, feliz no Encrenca. Vida fácil que a gente tá levando, né, Negão? Tô. Tô. Tô não trabalhando nada, né? Quase nada. É isso aí. Obrigado, viu? Só que não. É isso aí. Amanhã a gente tá aqui de volta. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz...